Eu, sinceramente, sou apaixonado por essas histórias de superação, realmente uma coisa impressionante. Eu fico muito feliz que um padre tenha conseguido juntar doações ao longo da vida. Ele é de uma família relativamente pobre, então ao longo da vida ele lutou muito, fez muitas coisas bacanas e coisas e tal, serviu de forma muito bacana ao público dele. E olha só, o padre José Carlos Dias Toffoli conseguiu, juntando o trocadinho, virar dono de um dos maiores ressortes do país. Que coisa impressionante. Parabéns ao padre. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Vocês sabem, eu não posso acreditar as pessoas porque eu estou sem o meu sistema ainda, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, não tem nada de errado da pessoa ficar rica na vida. Ao contrário, eu acho que é uma coisa muito bacana. Por quê? Num livre mercado, por exemplo, para você ficar rico, você precisa fornecer algum produto ou serviço para o mercado que as pessoas queiram comprar. Afinal, no livre mercado você compra o que você quer. Ninguém é obrigado a comprar nada. Então, quando a pessoa fica rica com o trabalho dela, ou fornecendo um serviço, ou fornecendo um produto, de forma voluntária, sem forçar ninguém a nada, isso é uma coisa maravilhosa. Isso indica que ela produziu valor para a sociedade. Porque quando a pessoa compra um produto seu, é porque ela enxerga naquele produto seu mais valor do que o dinheiro que ela precisa te entregar para você, é para pegar o seu produto, né? Da mesma forma com o serviço. Ela vê o valor no seu serviço maior do que o valor do dinheiro que ela está te dando. Senão, ela não comprava de você, né? Ficava com dinheiro mesmo. Se ela achasse que o dinheiro valia mais do que aquilo, ela fica com dinheiro. Então, eu acho que não tem nada de errado com as pessoas ficarem ricas. Ao contrário, quanto mais gente rica no mundo, melhor. Porque isso indica que essas pessoas geraram valores para a sociedade, né? E também não tem nada que impeça a religião. É lógico, a religião é muito mais do que meramente um serviço. Eu entendo, tem todo um arcabouço aí, esotérico e coisa e tal, transcendental nisso daí. Mas, do ponto de vista puramente econômico, a religião não deixa de ser também um serviço. As pessoas precisam de orientação espiritual, precisam de orientação metafísica, precisam entender o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui. Precisam de conforto em momentos de dor, né? E elas procuram as igrejas, procuram os religiosos para esse tipo de coisa. Eu acho que é perfeitamente válido. De novo, se você não está sendo obrigado a fazer aquilo, se você está indo fazer isso de livre e espontânea vontade, é porque é positivo. Então, eu fico muito feliz que um padre chamado José Carlos Dias Toffoli tenha conseguido juntar tanto dinheiro assim e comprar um dos maiores ressortes do país. Veja, tem muita gente que critica, por exemplo, o Edir Macedo por ter ficado rico com a igreja. Olha só, eu de novo, eu falo pra vocês, eu não tenho nada contra isso. As pessoas deram dinheiro pra ele por livre e espontânea vontade, então quem sou eu pra me meter nisso daí? Eu acho que se é de livre e espontânea vontade, não tem problema nenhum. O problema começa quando alguém obriga você a dar dinheiro. Aí é outra história. Aí é agressão. Aí é errado. O padre aqui, pelo que eu entendi, a gente não tem nenhum motivo, não tem nenhum motivo pra achar que ele tenha ajuda de outras fontes, pra achar que ele tenha alguma coisa além do sermão que ele dá, das informações que ele dá, como a gente não tem nenhuma indicação de que ele poderia ter recebido alguma ajuda, ou alguma corrupção, ou algum dinheiro indevido, a gente tem que entender que ele também foi voluntário, ele deu os sermões dele, ele confortou pessoas em dor e coisa e tal, e com isso essas pessoas fizeram doações voluntárias pra causa dele. E olha só que maravilha, ele fez isso tão bem que ele conseguiu comprar um dos maiores ressortes do país, juntando trocadinho de padre, ele conseguiu comprar um dos maiores ressortes do país. Então, realmente, meus parabéns aqui ao padre José Carlos Dias Toffoli por ter feito isso tudo aqui, realmente eu tenho certeza que ele é um cara muito valorizado, os fiéis dele gostam muito dele, dão muito dinheiro pra ele, pra ele conseguir fazer essa façanha que realmente tá de parabéns isso daí, né? E, lógico, não temos nenhum motivo pra achar outra coisa, até porque se a gente tivesse um motivo, tá arriscado eles fecharem o nosso canal, se a gente falar de algum outro motivo pelo qual esse padre poderia ter dinheiro pra comprar esse ressorte, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.